E aí galera, está começando mais um vídeo do Yamas E é isso aí, mais um vídeo voando racer, para você que gosta de racer, para você que não gosta Mas tem uma certa curiosidade, é um vídeo simples que eu estou voando, meu racer aqui Nessa pracinha super aberta, está chovendo um pouquinho, mas eu não aguentei, cara Eu estou com um problema, estou viciado em voar racer E voar FPV também, aqueles micros também, é muito legal Eu passo o dia pensando no momento de voar Eu vou para os lugares, aí eu fico olhando Pô, será que aqui se eu voasse aqui ia ser legal Fico pensando no cenário, voando em determinado cenário Eu vou no mercado, eu fico pensando O drone voando nos corredores Eu vou no shopping, imagina o drone voando aqui dentro, no estacionamento do shopping Qualquer lugar, cara, eu fico pensando em voar em FPV ou Raze É muito legal, cara, olha só que da hora Eu estava voando aqui nessa pracinha E finalmente eu consegui voar duas baterias Eu voei três baterias, duas 4S e uma 6S E eu consegui voar sem bater o drone, cara É o que é uma coisa inédita Estamos há um dia sem acidentes Muito bom, cara E fazendo um pouzinho legalzinho aqui, olha que da hora Passando aqui, dando um gás Eu consegui dar uma afinada no equipamento agora E finalmente eu estou voando Fazendo um FPVzinho aqui sem me preocupar com Com falha de equipamento, né Eu tinha muito problema, eu estava com o óculos zoado Depois o drone estava zoado E aí o piloto estava zoado Mas agora Essas questões foram resolvidas Ih, estou viciado nessa porra, cara Sério O meu Mavic está encostado ali Está empoeirado Eu não pego mais o Mavic O Mavic é uma Virou muito sem graça E eu estou só aqui no Racer Aí aqui Estou voando uma 6S Cara, é impressionante Isso aqui eu estou com um stick lá embaixo, cara Tem que segurar muito Se eu boto na metade ele já dá um punch muito animal É muito animal Vou voar 6S no Racer É uma coisa Muito animal Precisa ser um lugar bem aberto E precisa tomar muito cuidado Senão, meu, você dá um Você bate no stick aqui O negócio sai voando Vai parar lá na casa de chapéu Olha só, cara Está até medo de passar no meio das coisas aqui Medo do drone subir nas árvores aqui Muito da hora E aí eu estava falando que Então o Mavic ficou encostado, cara O Racer agora é a bola do momento Estou treinando aqui Eu não quero treinar para Não quero ser corredor Não quero Quer dizer, eu quero Mas não sei Por enquanto eu quero só voar assim, cara Só tenho a sensação de dor mesmo Tem o pessoal que faz freestyle também Faz altas manobras Mas, eu não sei, cara Eu não vejo muita graça, assim Quando eu assisto um filme assim Eu vim fazendo manobra Sei lá, você fica meio perdido Então eu vou ficar girando para lá Girando para cá E quando o pessoal também está correndo O pessoal corre muito, cara Você fica meio Sei lá Eu acho que eu não sei se eu aguento essa Você fica meio tonto, cara Porque gira muito rápido o negócio Então, por enquanto O que eu estou gostando de fazer É ficar voando Tipo um passarinho assim, sabe? Você consegue dar uns rolezinhos Vai para lá Vai para cá Passa no Em buraquinhos que não sejam tão desafiadores Né? Uma coisa mais Sei lá Quem sabe lá para frente A gente faz uma coisa Mais optimizada Mas, por enquanto Sei lá Só o fato de já conseguir voar assim De boa Olha só Para mim está ótimo já, cara E é muito legal É muito legal Eu chego em casa depois Eu fico assistindo o vídeo Várias vezes assim Que é gostoso, cara E fico esperando Contando as horas para ir voar de novo Carregando as baterias É muito da hora É isso, pessoal Se você Pensa aí Em montar um racer É uma coisa que eu acho Que vale a pena É da hora É isso Curte aí o rolezinho Vou parar de falar Não esqueça de deixar um joinha Não esquece de se inscrever no canal Beleza Vai continuar aí Que você fala Não esquece de se inscrever no canal Cara, é muito rápido Você dá uma aceleradinha Você já está lá na frente Tem que tomar cuidado Para você não perder o sinal de vídeo Você já está lá na frente Você vai muito longo Você perde o sinal de vídeo E ele chegou Acho que em quatro segundos Você já chega lá longe Tem que cuidar Ali no fundo Ali no fundo Olha só É o ovo Que vira a poeira Aquele ovo Não tem nada 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 Aqui já começa A dar uns pinguinhos Mas cara Muitas fissuras Aqui é vódico Aqui é jeito Aqui é pode pintar Aqui é canivete Aqui e tal Eu quero queimar essa bateria Aqui é o que eu vou Vou passar as árvores Então é que a árvore está A árvore está O jardineiro é Jesus E as árvores Somos nós Uhul, olha que legal Show Ovo psicodélico Do Grapoera Muito rápido isso aqui Muito rápido Você dá uma esticadinha Você tá lá longe já Faz a vortinha No coqueiro Devagar Tirei uma fininha Da folhinha ali Ah, pode falar o que for Cara, eu gosto de ficar assistindo Pode ser bem simples Bem Apelotagem tosca Mas Legal, cara Essa sensação de ficar Não é aquele voo Com o gimbal Que você fica É uma imagem travadora Aqui você vai virando Olha só Ele vira pra cá Vem cá lá Um show, cara Muita alegria, cara A possibilidade De poder voar assim É muito da hora Mas é isso A bateria está acabando Eu vou dar mais uma voltinha Pra lá Vou descer o drone Tô falando de maneira Bem contida Aqui Tô muito contida Porque Qualquer aceleradinha Doce do drone Sai e vai embora Certo? Beleza, galera Deixa um joinha aí Se você já se inscreveu Deixa uma mensagem E a gente vai se falando Beleza? Um abraço aí pra todos Até mais E a gente vai se inscrever 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 E a gente vai se inscrever